Música Pessoal, a onda de frio que atingiu o Brasil nessa semana avançou pelo centro-oeste e provocou estragos em fazendas de Mato Grosso. Segundo relatos de pecuaristas da cidade de Reserva do Cabassal e Salto do Céu, no sudoeste do estado, o frio que fez na madrugada de sábado para domingo, dia 23 de agosto de 2020, vitimou diversos bovinos da raça Nelore. O frio pessoal surpreendeu o pecuarista daquele estado. É moçada, o frio aqui na reserva não foi brincadeira não. Hoje, 22 de agosto, Nós juntamos que morreu, buzemos num lugar só. Tem 12 garrotes pé ou mortos. Ainda tem um que está pelejando para viver. Ali tem um outro. Ali tem outro. Tem mais uns 10 deitados. Mas, isso é de Deus. Se é de Deus, fazer o que, né? Tchau, tchau.